A seguir, Programa Obra Prima, Apoio, Tenafer, Piratininga Tintas, Hidromar, Loque Bem, Vila Romana e Ponto Belo Acabamentos. O Natal se aproxima e a Obra Prima está pensando nos preparativos dessa data tão iluminada. Preparamos três programas especiais de Natal com dicas de decoração, roupas adequadas, paisagismo, para você arrasar aí nas festas de fim de ano. E para falar sobre uma das datas mais comemoradas no ano, que é o Natal, estamos aqui na loja Rosa Ribeiro com a profissional Ana Jacinto, que vai dar dicas importantes aí para a peça especial para o dia de Natal. Já falamos de decoração, já falamos de mesa posta, já falamos de paisagismo e é lógico, gente, roupas. Vamos saber qual é a roupa adequada para as festas de fim de ano. Bom, e com ela, lógico. Ana Jacinto, tudo bom? Tudo bem, querida, foi um prazer. Prazer foi todo meu. Obrigada pelo convite. Roupas, né? O que a gente vai usar nas festas de final de ano? Isso é sempre uma dúvida comum. E cruel. Cruel, bastante recorrente, porque muitas vezes as pessoas se perdem na adequação. Que tipo de roupa usar para cada evento? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Natal. Natal, eu tenho sempre a impressão, e eu tenho essa ideia, que Natal é uma data muito importante, é uma celebração importante. Por isso, ainda que passemos em casa, que é o que acontece com 90% das pessoas, Natal é feito em família, às vezes muita gente na família, às vezes um núcleo super fechadinho, é uma festa que merece uma roupa especial. Que merece uma escolha pensada. Então, o que eu acho incrível para o Natal? Sou um pouco conservadora nesse sentido. Gosto de trazer as cores do Natal, da árvore, da decoração natalina para a roupa. Gosto de usar dourado. Gente, olha que roupa. Não, gente, essa roupa está maravilhosa. Maravilhosa. Gosto de usar dourado. Gosto de usar vermelho. Gosto dessa mistura do vermelho com dourado. Gosto de trazer o branco também, acho bem bonito. O verde. Mas eu geralmente fico ali entre o vermelho e o dourado. Entendam. Essas opções, ah, eu preciso usar isso. Não, é para que vocês tenham uma ideia, é para que vocês tenham um norte sobre o que fica bacana usar. Esse tipo de roupa eu acho incrível. Versátil, porque é uma saia e uma blusa. Então, a gente pode usar depois tudo de forma separada e bem tranquila. Isso é uma coisa legal, né? Esse é um detalhe super importante. Adoro conjunto, porque a gente pode desmembrar e a gente tem duas peças ao invés de uma roupa completa. No entanto, quando a gente escolhe uma peça só como um vestido, é fácil. Não tem erro. Então, olha esse vestido. Gente, é um luxo. Um luxo. Esse vestido está realmente muito lindo. Então, se é a ideia de uma festa grande, de um Natal com uma família bem numerosa, uma festa um pouco mais refinada, acho a ideia de um vestido assim sensacional. Se, por outro lado, é uma celebração de poucas pessoas, bem intimista, uma família pequena e a anfitriã, a pessoa que está oferecendo a festa, dando jantar, enfim, a ceia, precisar ficar um pouco mais à vontade, um macacão de viscose é uma opção incrível. Porque ele é maleável, é gostoso de usar, ele tem esse despojamento que uma celebração menor pode pedir. Mas é uma roupa que... Exatamente. É uma roupa que fica refinada, é uma roupa chique, é uma roupa que você sente que você está celebrando algo. Eu acho isso incrível. Nossa! Agora, esta peça, eu acho sensacional para quem vai passar o Natal, por exemplo, no rancho, né? Aqui na nossa região, eu sempre falo de rancho porque é uma realidade muito próxima nossa. Sim, sim. Então, um Natal no rancho, pensa um vestido desse. Gente, ele é bordado, assim, um bordado super bonito. Nossa, é um luxo. E ele é de algodão, é fresco, é gostoso no corpo. Tipo, praia, um Natal na praia, para quem vai ficar aí, emendar Natal e Ano Novo. Acho maravilhoso. E outro que eu separei aqui... Gente, essas peças são todas, tá? A curadoria dela aqui, viu gente? Todas. Uma mais bonita do que a outra. Olha que coisa linda, que luxo. Ele é fluido. Então, um vestido que tem movimento. Então, já é um vestido com dourado, já uma pegada mais festiva, realmente. Gente, um Natal um pouco mais glamuroso, digamos assim. Mas, não menos incrível do que todos os outros que eu mostrei. Então, o que eu acho muito legal? A gente pensar nas cores do Natal e pensar que a gente, de fato, está celebrando algo muito importante. Que é o nascimento de Jesus. Isso não quer dizer... Eu fico até um pouco preocupada de falar dessa forma, porque a importância não está na roupa que a gente usa, na comida que a gente serve, né? A importância está, de fato, em entender quão importante é essa data. Mas, estar se sentindo bem, estar se sentindo bonita, é também... faz parte, né? Sim, é exatamente isso que nós queríamos mostrar para o público de casa. Porque, se você tem o cuidado... Você já começa com todo o cuidado, na casa, na decoração... Gente, é o que a Ana falou, a data não tem o que discutir, não é isso. Então, mas a gente quer trazer esse cuidado, esse carinho, não é? E deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito importante. Eu falo sempre para as minhas clientes, para todo mundo que eu atendo. A beleza importa. Sim. A beleza é algo que enche os nossos olhos, que alegra a nossa vida. Então, estar com uma casa cuidada, estar com a sua vestimenta cuidada, pensada, independente de qual for ela, é muito legal, é muito importante. Com certeza. E deixa tudo gostoso, né? Então, eu falo que é um carinho... é um carinho com a gente mesmo, né? É um carinho com o convidado que vai chegar e ele vai, nossa, deixar tudo isso pronto para a hora que eu chegar. Então, é receptividade. Mesa posta, decoração... tudo está ligado à beleza, ao belo. Sim, sim, sim. E seja da forma que for, gente. Mas a apresentação, ela sendo feita com carinho e trazendo tudo isso que a gente mostrou um pouquinho, sabe? Eu... cuidado, né? Eu acho que tem tudo para dar certo, não é? Muito bom. É isso mesmo. Bom, gente. Feliz Natal. É uma festa, assim, de muito amor, muita paz, muita prosperidade para todos. Feliz Natal. A gente vai falar um pouquinho sobre adequação para as festas de final de ano. Existe uma dúvida muito grande sobre o que usar, o que fica bacana, que tipo de peça a gente está adequado para uma festa de final de ano. E a grande resposta disso é onde vai ser essa festa? Qual é a ambientação da festa? Quem fez o convite da festa? Tudo isso precisa ser levado em consideração. E hoje, de branco que estou, falarei sobre o ano novo. Essa roupa já é uma roupa que coloquei de forma proposital para mostrar que uma roupa de tecido natural como essa, um algodão encorpado, ela é uma roupa que atende a diversos ambientes e diversas situações. O tecido, ele dita a regra. Então, quando eu coloco um tecido natural, ele consegue transitar tanto num ambiente mais formal, se eu estou de salto, como se eu coloco uma rasteira, eu consigo ir para um ambiente, para um rancho, para uma praia, final do dia na praia já embalando para a festa mesmo, para a virada. E aí, quando a gente pensa num ambiente festa, então balada, festa, São Paulo, um ambiente mais urbano, já vem na minha cabeça algo com certo brilho. Esse lurex aqui, ele cumpre super esse papel. Tem os detalhes metalizados que trazem um pouco de importância. E se você coloca uma sandália, é uma roupa que se adapta super bem a uma festa com uma pegada noturna. Então, vou para uma balada, passei ali com a família, tchau, estou indo para uma balada. Se você é um pouquinho mais conservadora, você consegue usar um vestido assim numa boa. Agora, se a gente está falando para um público um pouco mais jovem, a molecadinha aí de 20, 20 e poucos anos, que com certeza vão passar numa balada, um vestido assim também super cumpre o papel. E a gente coloca tanto com uma sandália, quanto com uma rasteira. Então, vai para uma boate. Boate, gente. Boate, falou minha idade, não é mesmo? Nem sei como chama isso hoje em dia, mas enfim. Se ela vai para um clube noturno, uma rave, qualquer coisa do gênero, ela coloca um sandalhão, acessórios poderosos. Agora, se ela quer passar numa praia com uma galera, quer colocar uma rasteira bonita de amarração e colocar um vestido desse, as jovens ficam super atendidas. E aí, eu já saio um pouquinho dessa parte de festa noturna mesmo, essa pegada com brilho, com um tecido que tem uma cintilância, para a gente ir para uma versão rancho, uma versão praia, que já é onde a minha idade aqui se encaixa melhor, gente. Eu adoro esse vestido, por quê? Ele tem um decote que valoriza os ombros, ele é clean. Então, qualquer coisa que você compõe, fica bacana. Você está passando o réveillon na casa de uns amigos. Então, não é uma pegada sofisticada demais, como uma balada. Sim. Mas você coloca uma sandália alta, bonito, um acessório, você fica super chique. Super chique. Que é rancho, rasteira bonita, uns acessórios mais escolados, está super certo também. E aí, aqui, a gente tem um estilo mais minimalista, um estilo até um pouco com uma pitada de elegante, um estilo dramático. Quando a gente vem para um vestido assim, a gente tem a mesma ideia de um rancho, de uma praia, mas para uma mulher um pouco mais romântica, para uma mulher um pouco mais delicada. E aí, esse vestido você pode usar solto, se quiser, você pode trazer a faixa e fazer um laço. O que que eu quero dizer com isso? Não é o modelo, este ou este, é isso que você precisa usar, vai estar super bacana. É você entender que o lugar que você vai passar a sua festa é que vai ditar a escolha da sua roupa. Eu não consigo imaginar usar um vestido desse no rancho, entende? Com os amigos, eu acho que ele não cabe num ambiente tão informal. Tão despojado. Tão despojado. Por outro lado, você usar um vestido de uma lese, numa balada, à noite, também desconecta. Então, entendam o seguinte, analisem o lugar que vocês vão estar, pensem no tecido, um tecido com mais brilho, um tecido com mais peso, é um tecido que condiz com o ambiente um pouco mais refinado. E um conjunto de tecidos mais suaves, às vezes mais fluidos, condizem com o ambiente um pouco mais tranquilo, relaxado. E é nesse clima de ano novo que eu quero te desejar feliz 2023. Igualmente, pra nós, que seja um ano muito próspero, muito feliz. De muitas realizações, muita paz, muita saúde, tudo de melhor pra todos, né? Com certeza. Bom, feliz 2023 pra vocês também. Feliz 2023. A empresa que revolucionou o mercado da construção civil em Franca e região. A Senafer oferece produtos que vão facilitar a vida de quem constrói. Fundações, ferragem armada, lajes treliçadas, hélice contínua em projetos residenciais, comerciais e edificações. Na Senafer, você conta com profissionais qualificados e consultoria técnica para o acompanhamento de toda a sua construção. São duas unidades em Franca, com atendimento diferenciado e soluções inovadoras. Senafer. Tecnologia para construção civil. Tudo se renova com uma boa pintura. E tintas de qualidade é na Piratininga Tintas. Uma ampla e moderna loja localizada em um dos principais corredores comerciais da cidade. Aqui você encontra tudo o que precisa para a pintura da sua obra, com grande variedade de produtos e as melhores marcas em um único lugar. Estacionamento próprio e atendimento personalizado feito por uma equipe qualificada. E ainda a tecnologia do sistema tintométrico, que prepara sua cor na hora. Piratininga Tintas. Tradição e inovação sempre juntas. No Porão Decor. Um novo espaço diferenciado aqui na cidade de Franca. E agora vocês vão acompanhar tudo. E agora eu vou falar com as responsáveis por esse projeto. Oi Ju, tudo bem? Tudo. E você? Obrigada por ter vindo. Ah, eu que agradeço. Manita, tudo bom? Tudo. Bom, vamos lá Ju. Você que é advogada, né? Agora na área do decor. Conta um pouquinho. E eu quero saber da loja. E aí? Bom, tá. Sou advogada mesmo, mas estava sentindo falta de uma possibilidade de exercer criatividade. Eu adoro decoração. Sempre gostei. Aprendi com a minha mãe. Acho que vendo ela fazendo. Acho que foi uma coisa que estava em casa mesmo. E gosto muito. E o projeto, na verdade, foi a idealização dela. Ela, gente, essa loja da nossa família. Essa casa da nossa família. É uma casa antiga. De 100 anos. E sempre teve esse porão aqui. E a gente já morou aqui. E ela falou, Juliana, a gente tem que fazer uma coisa de decoração lá. Eu vou começar a reformar. A hora que você estiver mais ou menos bom. Você vai lá ver se você gosta. Aí eu vim aqui. Falei, nossa, lindo. Não lembrava que esse porão era tão lindo. Vamos fazer. E aí, tá aqui a loja. Fizemos. Bom, outra coisa que eu achei super interessante, gente. Foi quando eu vim conversar tanto com a Ju e com a Manita. Elas falaram, Andréia, a nossa intenção era investir em Franca. Então, isso eu achei muito legal. A Ju, que trabalha em São Paulo. Trabalha ainda. Trabalha? Trabalha ainda. A Ju, que trabalha em São Paulo, mas voltou para a Franca para investir na cidade. Isso eu acho muito interessante. Não é isso, Manita? É, eu amo a minha cidade. E quando eu comecei a reformar aqui, a Juliana nunca mais veio no porão. E aí, um dia, eu cheguei e falei, Ju, vamos lá que eu já estou arrumando, já tem elétrica, hidráulica, está tudo mais ou menos pronto. Vai lá para ver. Quando ela chegou, ela falou, mãe, vamos montar uma loja. Então, nós duas começamos a digerir a ideia e surgiu o No Porão. E isso que você falou, André, é importante. A gente podia ter feito uma loja em São Paulo, podia ter feito uma loja online, que deve ajudar a todo mundo. Por que você vai fazer uma loja física? Por que vai ser em Franca? Porque a gente quer. A gente teve essa vontade de prestigiar a Franca. De voltar para cá, de trazer um olhar diferenciado para cá. De mostrar. Aqui tem muita gente bacana. Aqui é um lugar que... A Franca deu muito para a gente. A gente tem que devolver para a cidade. Então, assim, é onde eu nasci, onde minha família cresceu. Eu não moro aqui hoje, mas assim, meu berço é aqui. Então, a gente quis prestigiar a Franca. A gente acha que tem tudo a ver com a cidade. A gente acha que falta aqui um lugar que você fosse... Uau! Então, é isso que a gente quis trazer para cá. Literalmente. Literalmente, gente. A loja tem uma bosta, uma pegada totalmente diferente. Vocês vão ver aí nas imagens. E isso, gente, é tudo responsabilidade dela. Imagina! Mas eu amo decoração. Vida inteira. Minha mãe era visionária. Quando eu era pequena, 14 anos, você imagina, ela tinha um sofá de viludo turquesa na sala. Era a coisa mais linda com pinhas douradas. Então, ela era assim, sabe? Ela era artista, ela era ousada. E eu sempre antenada com isso. Eu sempre gostei. Então, na minha casa sempre teve uma bosta, um negócio. Tanto que muita gente pede opinião, pede... Manita, vem aqui. Que cor que eu ponho isso? Que cor que eu faço isso? E eu sempre ajudando e tal. E a Juliana pegou isso de mim. Ela também põe mesas lindas. O apartamento dela é um charme. E aí eu falei, Ju, vamos? Ela falou, vamos. E no porão, gente, literalmente, fica no porão de uma casa que a casa pertence à família. E a casa tem mais ou menos uns 100 anos. É, 100 anos. É uma casa super antiga do meu bisavô. E a gente já contei, né? A gente já morou aqui quando eu era pequena. Meu pai tinha um consultório aqui, que hoje em dia ele aluga pra uma loja, mas era o consultório dele antigamente. Então, assim, tem história, né? E minha mãe disse isso da mãe dela. Então, assim, uma coisa também que a gente quis trazer pra essa... Um pilar da nossa loja, o propósito da loja é realmente honrar não só as raízes, que é franca, mas também as mulheres fortes, que foram as mulheres fortes da família que trouxeram pra gente, né? A gente tem que honrar as pessoas que lutaram pra gente estar onde a gente tá aqui hoje, né? Então a gente tem até aqui na loja um mood board pra isso, pra colocar umas fotos. Pra trazer um pouco de história. Eu acho que tudo tem um motivo e certamente a gente tá aqui porque minha avó desbravou o que ela tinha que desbravar, minha bisavó o que ela tinha que desbravar, a minha outra avó, a minha tia. Então, mulheres fortes que estavam à frente do tempo que a gente tá honrando e nesse projeto estão aqui com a gente junto. Então a gente tem essa história pra contar também. Marcelo, e você, qual a sua opinião do novo espaço no Porão Decor? Amei! Aqui me surpreendi porque a gente não tá acostumado a ver essas coisas sofisticadas de uma forma simples, muito bem expostas, por cores, por estilo. Adorei, acho que tem muita coisa legal pra casa nossa, dos nossos clientes, porque a gente agora fica mais tempo em casa, né? Então, nada mais justo que a gente mereça, né? Uma coisa diferente, aconchegante. Fora o lugar, que é um porão antigo, né? De uma casa histórica em Franca. Eu tô adorando tudo. É uma loja com uma proposta diferente, um conceito diferente também, começando pelo lugar, né? Espaço físico aqui ficou muito bonito, muito interessante. E tem vários itens pra casa, desde mesa posta, enfeites. Então, são vários itens que vale a pena vir conhecer. É uma loja diferenciada que nós, francano, estamos merecendo. Ah, como não haveria de achar a coisa mais linda do mundo, né, André? E realmente está maravilhoso o lugar, esse higiene, eles é um porão, que a gente sempre teve um carinho, um amor por esse espaço, né? E eles, a Manita sempre, com a Juliana, tiveram vontade aqui montar alguma coisa, ou um bar, ou uma cozinha, ou um café. E surgiu essa ideia de uma loja de presentes. Eu estou encantada. Minha palavra é essa, encantada. Se você está construindo ou reformando, a LockBain tem os mais modernos equipamentos para a sua construção. Contêineres, banheiros móveis, betoneiras, rompedor e vibrador de concreto, trena, laser e muito mais. Agilidade e eficiência no atendimento em Franca e região. Passa já seu orçamento e garanta economia, qualidade e segurança para a sua construção. LockBain. Equipamentos para a construção civil. A Ponto Belo é referência quando o assunto é acabamentos e decoração. Focada em oferecer revestimentos, porcelanatos e acessórios que engrandecem diversos ambientes. A Ponto Belo apresenta marcas conceituadas na área da arquitetura e da decoração. Com lojas em Franca, Passos e Uberaba. Levar inspiração e mudar a relação das pessoas com os espaços de convivência. Este é o ponto alto do design. Ponto Belo A Vila Romana é responsável pela execução de grandes empreendimentos em Franca e região. Trabalha com projetos residenciais, comerciais, industriais e também reformas. Tradição, qualidade e experiência são marcas registradas da Vila Romana. Alto padrão nas construções e rigoroso cumprimento de prazos nas obras fazem da Vila Romana uma construtora de excelência. Com duas lojas em Franca e uma experiência de mais de 25 anos no mercado da construção civil, a Hidromar disponibiliza os melhores produtos para a sua obra. Seu amplo showroom apresenta soluções em materiais hidráulicos, elétricos, iluminação decorativa, utilidades domésticas, aquecimento solar e segurança eletrônica. As melhores marcas, o melhor preço e atendimento personalizado você encontra aqui na Hidromar. Visite uma de nossas lojas. Hidromar, um mundo de possibilidades. A empresa que revolucionou o mercado da construção civil em Franca e região. A Senafer oferece produtos que vão facilitar a vida de quem constrói. Fundações, ferragem armada, lajes treliçadas, hélice contínua em projetos residenciais, comerciais e edificações. Na Senafer você conta com profissionais qualificados e consultoria técnica para o acompanhamento de toda a sua construção. São duas unidades em Franca, com atendimento diferenciado e soluções inovadoras. Senafer, tecnologia para construção civil. Tudo se renova com uma boa pintura. E tintas de qualidade é na Piratininga Tintas. Uma ampla e moderna loja localizada em um dos principais corredores comerciais da cidade. Aqui você encontra tudo o que precisa para a pintura da sua obra. Com grande variedade de produtos e as melhores marcas em um único lugar. Estacionamento próprio e atendimento personalizado feito por uma equipe qualificada. E ainda a tecnologia do sistema tintométrico, que prepara sua cor na hora. Piratininga Tintas. Tradição e inovação sempre juntas. Espero que tenha gostado dos nossos programas especiais de Natal, com as dicas e inspirações. É lógico, para deixar o seu Natal ainda mais bonito e organizado. Feliz Natal e um ótimo ano novo. Tchau! 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 Tchau!